Deixe-me pra cima e me deixe de ar, seu mar e seu Dudão Veja por isso que você está feliz, eu me perdoe, meu dahme Veja por isso que você está feliz, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo Eu te vejo, isso que você está feliz Música 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 Música